Vem, agora sim, bora cantar, vem, vem Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê médicos Lê-lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Lê-lê, dalê-lê, dalê-lê-lê-lê, nu-lê-lê, nu-lê-lê-lê-lé Pode cantar, vem Quando a gente se encontrar tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar o seu peito no meu peito Que vontade não dá mais Você no telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu sentindo o seu calor Você manda de ser feliz com o coração aberto Eu com você, eu tô esperto Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone Eu seria só me provocar Quando eu te pego, você tá perdida Mas se arrepender do dia, tem me tirado do meu lugar Eu peço, por favor, não se apaixone Pois eu sou aquele homem E um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sem paz, coligio, coitada Eu quero ouvir vocês Eu quero te dar carinho Mas faço de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas faço de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente vai se encontrar de novo Não fala não Valeu, aproveita Valeu, aproveita Pode cantar Fico mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando Só pensou em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia minha sede Não convoca, não Não me chame a atenção Eu não tenho a intenção De te magoar Não, não fique assim Vou chegar perto de mim Só me convencer o fim Se eu começo a te beijar Eu quero ouvir você Aproveita Eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu Aproveita Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, valeu Valeu, valeu Aproveita Eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu Faz valeu aí Obrigado Que delícia Pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar Solta a voz Vamos cantar, vem Já não vou mais Pedindo só um sorriso pra você Não quero mais Da sua vida ser só mais um peso Cansei, vou dar um passo a sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar o amor na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a legalidade O que não é pra ser Deixa pra lá Solta a voz aí Tá faltando Tá faltando E aí E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Tá faltando Sentimento Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Já não vou mais Pedindo só um sorriso pra você Não quero mais Na sua vida ser só mais um peso Cansei, vou dar um passo a sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar o amor na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a legalidade O que não é pra ser Deixa pra lá Solta a voz aí Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Tá faltando Sentimento Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Eita, que delícia, tira onda aí Ah, que delícia Faz uma assim, quero ouvir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pode cantar com a gente assim, vem Essa mina tá manando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa, tem sorriso um a outro Do que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dançar Comigo a cara de uveicar Que você vai gostar Isso assim Vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Olha, bata o cara, olha, bata o cara assim Ai, ai Assim você matou Ai, 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 ai Chama da ladeira, vem, vem, vem Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Vamos contar assim, vem Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Nenhuma carta não manda Parece querer me evitar Da última vez que nós dois conversamos Você falou pra mim Que não podia se apaixonar Seu coração tinha dor Mas você se envolveu Eu pergunto a você Como vai ficar o meu Eu quero ouvir Chega de sofrer Chega de chorar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar o novo amor Pra gente se amar Chega de sofrer Chega, chega, chega Mas eu pergunto sozinho Eu não vou parar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar o novo amor Tira onda aí Faz valor aí Pode cantar junto com a gente Fique à vontade Pode cantar assim Eu amei Despeito sem tanto sorriso Mas o fim eu chorei Quero ouvir Mas deixa eu chorar E aí? Eu não vou ficar no fim 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 Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Mais um Eu não vou ficar no fim Eu não vou ficar no fim Agora eu quero ouvir você Solta a voz aí Eu não quero ouvir você Debaltarei você O amor quando seca não dá pra correr Já era, já era o amor Aí você vê ele em teu condição Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o pulminante do meu coração Já era, já era o amor O amor quando seca não dá pra correr Pode até pedir, mas eu quero beber Eu consegui, se for com você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Não paga não! Eita, que delícia! Essa é bonita! Mais um sucesso! Vamos cantar junto! Pode cantar junto com a gente aí! Assim, quero ouvir vocês, vem! Se é pra viver num grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com quem passou Cada detalhe vai sobar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso mudar Vida é o silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos e se parar Pintou as unhas de café Vai para geral! Solta a voz aí, vai! Eu não vou te meter muito demais Deixei uma porção de coisas pra trás Deixei só olhar pra mim Eu venho pra se vir assim E só chamou-se e vive uma relação Com a data que eu fiz E quantos graus deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você venha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor, se libertei Perdão, amor Deixei uma porção de coisas pra trás Deixei só olhar pra mim Eu venho pra te assistir E só chamou-se e vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um não E quantos graus deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você venha dando sinais E eu não vi Ei! Que delícia, gente! Muito pagode, hein? Vamos tirar uma, né? Pode cantar com a gente assim, ó Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase me tirei com esse Revinhando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu observando tudo E o momento de vontade Agora eu quero ouvir vocês Solta a voz aí, vai! Solta a voz aí, vai! Nada aconteceu Meu amor não é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar e ver Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia Eu quero ouvir vocês! Vai! Vai! Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pensa bom vencer Pelo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pensa bom vencer Pelo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pensa bom vencer Pelo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Faz valor aí Delícia! Bora bebê Vamos simbora Pode cantar chutei Eu quero aquele coral bonito agora Vambora Aconteceu Lindo Parecia de passar Foi quando eu te vi Esclareceu Quando o céu era de mim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçada E o recado seu Uma paixão de pontos inteirados Você e a Julieta E o seu meu O amor proibido É esse gelo que faz bem Pode cantar aí! Vai! Fazer minha prática E o meu O meu O meu Só é o meu 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 Está disparçando as vagas Esse nosso amor Para por favor Para só você Ser Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem, vim fazer refém Não venha com chantagem, vim fazer refém Não, não Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Quando eu te vi E as amburas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto te botei a balada Espírito e fumaçado em um recado seu Uma paixão de pontos e tenores Você é a Julieta e o seu rompeu O amor proibido é esse giro que faz bem Quero ver, você é minha rainha E no final de tudo sou eu minha rainha E no final de tudo sou eu minha rainha Pra se passar nas vagas desse nosso amor Para por favor, você é minha rainha E no final de tudo sou eu minha rainha Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você me arranha e no final de tudo sou eu minha rainha E no final de tudo sou eu minha rainha Pra desfazar, pra desfazar, pra desfazar, pra desfazar, pra desfazar, por favor O papai do céu vai ter se abençoar e revelar o mistério Se existe sentimento, não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem, vem fazer efeito O final de vocês, quero ouvir Não venha com chantagem, vem fazer efeito Que delícia! Não para não que tá gostoso assim Só sucesso, gente, vambora! Samba da ladeira, hein? Pode cantar junto com a gente, quer ouvir, vem! Precisei de mil frases certas pra te conquistar E aí? Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheci, conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Conheci, né? Mas eu troquei Que ela viu vocês Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Mais um sucesso Pode cantar com a gente assim, vem! Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar no meu mundo falou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que fim você chegou Todo exagerado, isso sim eu sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tava na letra, rapaz Meu maruquinho Foi tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala O jeito pode não parar E que o nosso pensário e mais ninguém Na rodada dos meus amigos Se me reconhecem mais Sozinho quando eu mudei Conheci, né? Que me conquistou Conheci teu jeito Quando tá merecido Eu sou um risco Sinto calor Conheci teu carinho Sinto foco E a gente cachorro também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Conheci teu jeito Com ô tapete Sinto sorrisco Com o jeito do calor Sinto foco E a gente cachorro também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Conheci teu jeito Com ô tapete Sinto foco E a gente cachorro também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar no meu mundo falou Para de dizer que você vê que é longe Seu arido é vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar no mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sempre quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar E aqui é bem melhor, não vai lá no seu lugar Então para de querer se enganar Então para de querer se enganar Sei que pode, quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Assim, 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 assim Excluí teu celular Esqueci a sua rola Quando eu fui me apaixonar E aí? Se isso vai, 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 vai passar Vocês sabem bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sei que isso vai, 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 vai passar Isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Pode cantar Quantas vezes eu tentei Pelo lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz Eu não quero ser fim Nas duas memórias Chega de agir Não tem mais solução, não, não Não posso deixar alguém Tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor 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 Eu quero ouvir vocês assim, vem Você nunca me amou E aí? Você simplesmente sou e abusou Você nunca me amou Você só Deusou e me abusou Você nunca me amou Você simplesmente sou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Ai, eu preciso te encontrar Lembrante, amor Tô sozinho e sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Nada mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero vir Acho por verdade o seu amor Quero sorrir O teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de feliz Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir E o teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de feliz Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Um amor de verdade Amo vocês, ei Vambora Que delícia Tira a onda, tira a onda, ei Faz um sucesso assim Não sei o que é que falta Porque se a mão dá certo Será que ninguém te agrada demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não se satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta se é com vadia Mas vem só pro seu bag pra o coração Lágrimas de feliz Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Eu sei que seu teu chão Eu vou te seguro Eu vejo tudo isso E você não vê Você não vê Eu quero ouvir aí Bom gente Lindo Quando a gente ama eu sou feliz Feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ame eu sou Quando a gente ame eu sou Quando a gente ame eu sou feliz E aí? Preciso te ver Saber se você vai Me olhar naquele jeito De quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração E alimentar essa paixão Nada mais tirar você de mim Que sabe, meu bem, esse dia vem E aí não bate pra ninguém Então vem e faz amar você Eu tô louco pra dizer Que eu não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois E aí? Vambora! Me faz amar você Eu tô louco pra dizer Que eu não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Obrigado! É isso aí, gente Fala, Bolívia! Tá maluco, compadre? Obrigado, gente Vem! Você se levantou e eu notei Colocou o vestido do que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou um telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me desvistar Eu fui Seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz Uma que eu nunca fiz Vou tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só vem essa de dizer Que ela vir! Esse é o salário dessa traição Vai embora Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Casa encerrada Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Obrigado! Essa machuca Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu via ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fiz eu desligar o rádio com nossa gração Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentada aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Veja a nossa calma tão vazia Não quero te perder nem por um dia Ensina seu amor e vem viver o nosso amor Por que não explicar? Por que não explicar? O motivo de estar tão fria Você sabe bem Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Veja a nossa calma tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estrela sua mão e vem viver o nosso amor Não para não Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Reagem e pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro No meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar Pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem e pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro No meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar Pra sempre Obrigado 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 Obrigado, gente Eu sei que vai voltar Olha pra mim Eu sei que vai voltar 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 Pensa em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração vive na escuridão Por favor me dizer é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Só você não vem me ligar Eu vivo tão abandonado Ter alguém em minha vida Fica do meu lado Seria você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão abandonado Posso cantar, posso cantar, quero ouvir Minhairdinha, bedroom, sorriso Pensa em você toda noite São beber das horas Pensa em você toda noite Pensa em você toda noite São períodos notificadas Obrigado, meu coração vive na escuridão Pensa em você toda noite Pensa em você todo noite Que loucura justo estou te amando Olha só Vem veio e estivesse com meu coração Meu amor nem não briga assim comigo Que um riso tanto precisa de uma namorada O sonho não parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Também é uma tortura, tanta sedução Que loucura, Ju, que estou te amando Que loucura, Ju, que estou te amando Que loucura, Ju, que estou te amando Seguem bem de pressa pro meu coração Bate palma aí! Que isso, hein, boliga? Vambora! Ei! Vamos relembrar, vamos relembrar Grande sucesso, pode cantar com a gente aí Geral, vambora! É, como todo mundo sabe, né? Assim Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que faço Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é teu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Dá hora com duas é o perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada É minha venga e eu a conheço bem Mas eu vejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com a minha namorada E eu digo Quero ouvir você! Solta a voz aí! Quero ouvir você! Quero ouvir você! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem e digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Vambora! Alô, boliga! Solta a voz aí! Meu compadre! Vem! Grande sucesso! Cada vez é mais difícil de esconder Essa troca de olhares Entre eu e você Melhor amiga da minha namorada Eu tenho medo Mas desejo você Você Só que esse nosso fica em segredo Não tivemos culpa Não teve jeito Se o convido Fechou nossos corações Ah, como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa de um prazer Mas eu não posso te perder Mas eu não posso te perder Eu não posso e não quero Ah, como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa de um prazer Tudo por culpa de um prazer Ah, que a história é errada E você está errada Que eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Faz barulho aí! Obrigado, gente Maravilha, maravilha Vamos cantar! Solta a voz aí! Quero ouvir vocês! Vem! Ore e me esperaram Quão tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lanévu E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode guaraná, pode guaraná e amendoim É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Entra a cheirazinha e põe o som E o incenso pra climatizar É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar E aí? A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É, pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Naquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode guaraná, pode guaraná e amendoim Hoje tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Tira a gelazinha e põe o som E o incenso pra batizar É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É a mão de chão topo E tudo de bom pra desestressar A luz em leão Não ajeita o batom Depois que eu vou lá É... É muito mais que mereço acordar Que teu sorris iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol, do sol Senti a boca molhadinha dando beijo saboroso Carregado de açúcar, tudo que eu sonhei Pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Com você E a gente todo saboado, feito dos apaixonados Se beijando, namorando no chuveiro A gente todo saboado O calor do vai, vem a mente, põe a mão, desliza o corpo inteiro A gente todo saboado E a água cai, vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer A gente todo saboado E meus dois apaixonados Se beijando, namorando no chuveiro A gente todo saboado E o calor do vai, vem a mente, põe a mão, é bom pra lá, é bom pra cá A gente todo saboado A água cai, vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Que delícia É muito mais Obrigado Tira onde vai, tira onde vai Que delícia, no nosso cavaquinho, Ivan Justino Palma da mão, esse é o som do tambor Palma da mão aí, vai! Bola, canta! Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom Cuida, ei, 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 ei Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Já tô a bambu Lá, 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 Na minha narinha tirando uma onda Sabendo chegar eu vou E vou, quer saber onde o sol vai se for Fecha comigo e faz favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Fecha comigo e faz favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Bastinho assim, vem Saí pra curtir o som Com o Papai do Céu Saí pra curtir o som Com o Papai do Céu Saí pra curtir o som Com o Papai do Céu Saí pra curtir o som Que delícia de favor, gente! Obrigado! Delícia! Som do tambor! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Vamos cantar pra agora, explica a vontade Quero vocês cantando assim, vem! Eu não tô legal E aí? Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Pode cantar, vem! Louco pra esquecer Mas é impossível não pensar Voltar na pé com o celular Na esperança de nem sei o quê Tento disfarçar Engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome Chego até ouvir Tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Quero ouvir vocês! Mais que uma vontade Jamais por você Por você Com final de idade Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo invade Chamais por você Por você Mais um sucesso assim, vambora, vem! Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer Quando o amor existir Vejo você Era um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa E que a gente tanto se abriu Quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estar em voar Quero ouvir! Pra ser feliz Pra ser feliz E que a gente tanto se abriu Que a gente tanto se abriu Se emorrer Tantas lembranças no ar De novo encontrar você Vambora! Por tão fogo, eu perdi você Que seu fogo pode enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, tanta paz pra viver assim Tá doente em mim, tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Que ela me soa, galera, vai! Hoje eu sonhei com você Onde anda o seu coração? Que ela me soa, galera, vai! 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 Hoje eu sonhei com você Sala de mim, vai sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Não para não! Tantas lembranças no ar Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, acabou Que ela me soa, galera, vai! Que ela me soa, galera, vai! Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim, você quis outra vez O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muitaidade E fatalmente terá Milliarden seu lugar La 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 Não fale é louca, Não mexe com o coração que tá quieto Não respeita, vai acabar se apaixonando Você corre, discuta, sofre saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o melhor vai ser gigante, se eu gostar também É canção, jogo sério, não tem trava só por brincadeira E depois que a gente se beija De quem tá, quem tá, vai pedir pra mim um TVT Eu sou o cara que seu reto vai tirar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beija De quem tá, quem tá, vai pedir pra mim um TVT Eu quero ouvir vocês, vem! Que delícia de pagode, vem! Bate palma aí! Obrigado! Sequência bonita, né, Boliga? Tá maluco, hein, pai? Delícia de pagode, tá maluco! Então essa música é uma homenagem ao nosso querido avô Sebastião Augusto do Nascimento Vambora! Vambora! Quais, 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 Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar, não posso ficar Em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não come enquanto eu não chegar Eu quero ouvir vocês! Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Vamos lá! Quas, quais, 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 quais Quas, quaringudu, quas, quaringudu, quas, quaringudu Quas, 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 quas Quas, quaringudu, quas, quaringudu, quas, quaringudu Quas, quaringudu, quas, quaringudu Seja em paz, mano Salve você, Bastião Augusto do Nascimento